Senhor Presidente, caríssimos deputados Alexandre Kinoploch, Rodrigo Amorim, Felipe Polbel, aos demais deputados da bancada do PSL, eu gostaria de retomar o tema que nós tratamos ontem, que é justamente da CPI que não foi à frente, porque houve infelizmente um conglomerado que se formou nesta casa para barrar aquilo que é do anseio da sociedade, ou seja, que não existam castas na sociedade que não possam ser investigadas. O que ocorreu nesta casa aqui ontem foi uma vergonha, foi lamentável. Nós vimos políticos do PSOL com políticos do partido Denorex, que é o novo, ou seja, parece de direita, se comporta em pose de direita, mas que ao final de tudo volta com o PSOL, se alinha com o PSOL, com o PT, com o PC do B. Então que fique bem claro que nesta casa ontem houve este alinhamento para barrar o projeto de resolução de número 111 de 2019 do deputado Alexandre Kinnoploch, que tinha como intenção criar uma CPI para apurar indícios de irregularidade, indícios de irregularidades nas universidades públicas estaduais, e alguns políticos que posam de grandes baluartes da honestidade, se uniram para vetar, para barrar uma CPI. Eu gostaria muito, e espero que eles estejam assistindo, que os políticos do PSOL e do PT, principalmente, que eles pudessem estar aqui, porque foram os grandes entusiastas de que não houvesse uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Galberto, desculpa interromper o raciocínio sempre brilhante de vossa excelência, mas quero registrar, presentes no plenário da Assembleia Legislativa, às 5h29 da tarde, apenas o presidente, deputado Sérgio Fernandes, deputado Márcio Galberto, nosso brilhante orador, deputado Felipe Polbel, deputado Alexandre Quinoploch e eu, vejamos um plenário vazio e abandonado. Isso significa, senhor orador, nosso teólogo intelectual, o gênio da nossa bancada, Márcio Galberto, que eles aqui não estão, voiciferam, lobotomizados, trazem a sua claque, sob o efeito, talvez, de narcóticos, por que não, considerando que a universidade virou, infelizmente, inclusive, deputado Márcio Galberto, na comissão de orçamento da qual eu me orgulho de ser o presidente, uma comissão importante dessa casa, assim como vossa excelência, também é membro titular da comissão de direitos humanos, eu tive a oportunidade de convidar o magnífico reitor da UERJ, que, dentre vários descalabrios, nos narrou, e aqui eu trago para a vossa informação o fato de que a UERJ explora clandestinamente o estacionamento, ele e todo o seu corpo, de uma universidade aparelhada, nos trouxeram a informação de que, por exemplo, o nono andar da UERJ possui um maconhódromo, então não me admira que venham para cá a sua claque sob o efeito de narcóticos, e quero dizer que o deputado que nos antecedeu, vice-líder do PSOL, acabou de defender com uma cara de pau retumbante que o craque não é um problema nesse país, nessa sociedade do Rio de Janeiro, que devemos combater o álcool, óbvio que devemos combater o uso desmedido, descontrolado do álcool, sobretudo para as crianças e adolescentes, agora, fazer carinho no consumo de droga, fazer carinho no consumo de craque, de cocaína, de maconha, que tantas famílias de lacera me impressiona, da mesma forma que esse plenário está absolutamente vazio nesse momento, a importante comissão, da qual eu também faço parte, da política de drogas, nunca teve a presença de nenhum deles, a importante audiência pública que foi realizada nessa casa e a frente parlamentar das comunidades terapêuticas, que vossa excelência esteve presente aqui, também não vi nenhum deles, ou seja, eles gostam de sapatear na desgraça, assim como fizeram sapateando no caixão da vereadora lamentavelmente assassinada, o qual se transformou no eterno palanque dessa turma. Parabéns por sua eloquência, por sua disposição e por sua garra e comprometimento efetivo, assim como dos demais deputados de nossa bancada, absolutamente unida em prol da sociedade do Rio de Janeiro. Parabéns, deputado Marcio Valberto. Muito obrigado, deputado Rodrigo Amorim, pela importante intervenção neste momento. E eu gostaria de dar continuidade ao raciocínio. Nós sabemos que existem quatro tipos de corrupção. Corrupção espiritual, corrupção moral, corrupção intelectual e corrupção monetária. Então, não adianta fazer um discurso dizendo que nunca aceitou dinheiro de empreiteira, que não participou daquilo que o Sérgio Cabral se fartou, como ele mesmo já admitiu, e praticar e praticar outros tipos de corrupção, como ficou muito claro aqui. Teve até dancinha aqui ontem dentro do parlamento. A dança da impunidade, a dança da desonestidade aqui dentro. Uma palavra caríssima para aqueles que barraram a CPI, para aqueles socialistas e comunistas que barraram a CPI ontem, é a hegemonia. E para que eles continuem hegemônicos, se faz necessário o aparelhamento do Estado e, particularmente, o aparelhamento das universidades e dos colégios, sejam eles públicos ou privados. O maior receio de que essa CPI fosse à frente não era tanto os problemas de ordem técnica. Porque o conceito de honestidade de um esquerdista não é o mesmo conceito que nós temos. É por isso que eles defendem o Lula, é por isso que eles defendem o Maduro, é por isso que eles defendiam o Gutiávez, porque o conceito de honestidade não é o mesmo. roubo é para os outros. Quando eles roubam o deputado Rodrigo Mori, eles estão praticando a justiça social. Uma pequena indagação. Aquele deputado que amarelou, fugiu, foi embora, ex-BBB, ele foi para algum desses países aí, Venezuela, Cuba, uma ditadura comunista ou foi se refugiar junto ao capitalismo europeu? Uma indagação apenas. Não sei se a Vossa Excelência tem essa resposta, mas para quem defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade, não me parece que tais incongruências sejam surpresas para nós. Contradição é uma epidemia na esquerda. Contradição é uma epidemia. eles gostam muito do socialismo para os outros. Mas, é como eu estava falando, deputado, o conceito de honestidade deles é muito diferente do nosso, deputado Alexandre Kinnoploch. O conceito de democracia deles é muito diferente, é radicalmente diferente do nosso. Aliás, o nosso conceito de democracia, de honestidade, é inconciliável com os conceitos de democracia e de honestidade de um esquerdista. Portanto, a vitória que eles tiveram ontem, que é de pirro, e a luta árdua que eles travaram aqui nesta Câmara Legislativa para que a CPI não fosse à frente, demonstra claramente isso. Eles não querem perder a hegemonia, porque é justamente das universidades que eles praticam a inversão, o domínio, o marxismo cultural. É a partir daí. Eles estão pouco se lixando, deputado Rodrigo Morim, se nós encontraríamos desvio de verbas, se nós encontraríamos uma má gestão dos recursos públicos, isso não era o receio principal, o temor principal deles. Porque ser preso, um ser preso, outro ser preso, um disseu a mais, um lula a mais, não faz diferença. O que eles não podem é perder a hegemonia cultural. Deputado Márcio Galberto, me permite novamente, aliás, fazendo o mesmo elogio que fiz para o deputado Felipe Poubel, quanta democracia permitindo a partes. eu sei que interfiro no seu raciocínio, mas, muito obrigado. Gostaria de ver tamanha gentileza por parte de alguns deputados, inclusive a vice-líder, a líder e o vice-líder do PSOL que nunca nos permitem apartá-los. Agora, senhor deputado, já que vossa excelência está falando em incongruências, contradições da esquerda, quero apenas fazer um adendo. Nós do PSL, acatamos em prol do poder que deveria ser defendido nessa casa pelos deputados, que é o sagrado poder e prerrogativa de fiscalização que cada um de nós, deputados escolhidos pelo povo do Rio de Janeiro, temos. Nós acatamos uma emenda de autoria da deputada Dani Monteiro do PSOL e que, de forma impressionante, foi, no momento seguinte, atacada, ou seja, eles disseram não para a sua própria emenda. Que curioso, deputado Márcio Galberto, que curioso. Quanta contradição. É verdade, deputado. Concordo plenamente com vossa excelência. Um minuto para concluir. Então, a luta pela não criação da CPI, deputado Felipe Pobel, é porque eles não querem perder essa hegemonia. Hoje, as nossas universidades se tornaram quartéis generais dos socialismos e dos comunismos em território nacional. E eles precisam continuar lá. a luz amarela acendeu. O medo, torno a repetir, não era com que nós encontrássemos indícios de corrupção. Porque um Lula a mais, um Lula a menos para eles não faz diferença. Está lá todo mundo, tal Palocci, tal Disseu, tal Lula. Está todo mundo preso. Todo mundo apoiado pelo PSOL. todo mundo apoiado pelo PC do B. Todo mundo comendo a mesma comida, a mesma farela, a mesma bolota de porcos. Todos juntos. Todos abraçados aqui, tirando fotos, fazendo selfie, a selfie da impunidade, a selfie da desonestidade. é histórico. Olha, nós precisamos dessa foto. Essa foto é histórica. É a foto da pizza. É a foto continuadora da farra dos guardanapos. estão todos irmanados e abraçados. Quem perde com isso é o cidadão fluminense que está pagando e não sabe o que está acontecendo com os recursos públicos que estão sendo lá aplicados. para concluir, deputado. Com que coragem eles vão cobrar honestidade dos silveirinhas da vida, das janeiras rochas da vida? Com que coragem eles vão apontar o dedo na cara de um Sérgio Cabral? Com que coragem? Eles não têm moral para isso depois de ontem. Já não tinha antes. Depois de ontem, muito menos. e ainda por cima, presidente, agora virou moda. A todo instante o deputado Pessoal vira e fala que nós vencemos os inquisidores, que o obscurantismo acabou querendo fazer referências a uma época da qual ele só aprendeu lendo os livros do MEC. alguém que não sabe fazer a leitura do que acontece hoje em dia vai saber o que aconteceu na Idade Média. É um piadista esse deputado Pisson. é um piadista e sem graça ainda por cima. E todos eles abraçados, alinhados com o partido de Norex, que é o novo. Parece de direita, parece ser pró-mercado, parece ser pró-economia, parece ser pró-valores, mas na prática, de fato, se alinham o PSOL, se alinham o PT, se alinham o PC do B. Haja dinheiro para pagar com propaganda e marketing. Para concluir? vai ter que ter muito trabalho. Coitado dos profissionais de propaganda e marketing que trabalham para o partido do Norex. Vão ter que dar cambalhota para desfazer as besteiras que eles fazem aqui em plenário. Não devo nada a eles. Então, concluindo, presidente, concluindo, a sabotagem ao Estado do Rio de Janeiro precisa terminar. As pessoas estão sendo enganadas, mas nós do PSL, que temos um compromisso com os nossos eleitores, que temos um compromisso com a sociedade, juntamente com outros parlamentares corajosos de outros partidos, nós não iremos permitir que o Estado do Rio de Janeiro continue sendo prejudicado por pessoas que não desejam que as contas e que tudo o que acontece aqui nesse Estado seja passado a limpo. Doa quem doer, nós vamos passar esse Estado a limpo, porque é isso que a sociedade espera dos seus parlamentares. Que Deus nos abençoe. Amém.